Voguei de livros com... Alexandre Carvalho. Fica animado, né? Eu tô animado, tô muito animado. Na verdade, eu tô animadíssimo, porque eu tô muito feliz com esse lançamento aqui que eu vou falar hoje, que é o livro do César Bravo, o livro de estreia do César Bravo. Quem é César Bravo? Na verdade, eu tô me precipitando, não é o livro de estreia dele. Porque ele já lançou, ele é um ator que se autopublica, independente, há muito tempo, só que ele nunca tinha lançado um livro impresso. Ele é um desbravador, assim. A gente teve, eu tive a oportunidade de conhecer o César na Bienal do ano passado, lá no Rio, e a gente deu uma palestra junto. Palestra relacionada a terror mesmo. É uma palestra lá, falando sobre terror, falando sobre escrita de uma forma geral e tal. Cada um falou sobre seus processos criativos. Foi um negócio bem bacana, assim. E, pô, cara, eu me identifiquei direto com ele, assim. A gente tem as mesmas ideias, saca? Nossa cabeça é muito parecida. Ele gosta as mesmas coisas que eu, a gente tem a mesma idade. Foi maneiro pra caramba. Na sequência, saímos de lá pra tomar cerveja, ficamos tomando cerveja até não poder mais e tal. E ele me falou sobre esse projeto, que ele tava junto com a Dark Side Books, de lançar esse livro físico, né? E aconteceu. Olha aí! É o Ultra Carne. Chegou... Bonito! Ficou bonito o acabamento aí? Bom, pra variar, né? Isso aí, deixa eu ver no molhado, em termos da Dark Side Books. Mas, realmente, pessoal, olha essa capa aqui. E o material é aquele emborrachadinho, né? É uma textura esquisita de pegar. Parece borracha, tá ligado, né? Olha só, galera. Bonitão, hein, mano? Agora, já que você tocou no assunto... Não, e olha isso daqui, velho. Isso é a nossa imagem. Eu quero falar. Já que você tocou no assunto do... Poxa vida! ... desse cuidado gráfico... Cara, olha que legal, cara. Por exemplo, antes de cada capítulo, tem várias ilustrações aí, vocês estão vendo as imagens. Olha só, cara. Ó. Que legal, hein? Várias ilustrações. Um monte mesmo. Antes de cada capítulo, aparece esse carneiro aqui bizarro. Então, esse é o capítulo 1. Então, tem essa parte da carne dele. Quando você vem pro capítulo 2, aparece outra parte do bicho. Tá vendo? E olha o papel envelhecido, cara. Que acabamento, hein, mano? Baita acabamento gráfico bom pra dedéu, cara. Muito, muito bacana. E do que é o livro? Agora, a parte surpreendente, né? Ó. O César me falou que tava fazendo um livro sobre demonologia. E eu falei, bom. Tema complicado, né? Porque ao mesmo tempo que é tão instigante, é batido. Porque todo mundo escreveu sobre isso. Então, eu queria ver que recorte que ele ia fazer nisso daí. E, cara, o livro é bom, viu? Ele ficou nesse assunto mesmo. É bom, é esse assunto mesmo. E, ó. Não é um terrorzinho disfarçado. Não é um terror aventura. Não é um terror adolescente. É terror. Terror mesmo. Na linha do Stephen King, antigo. Na linha do Clark Barker, antigo. Terror pra valer sem papas na língua. São quatro histórias interligadas, né? Elas são histórias distintas, mas elas são interligadas por um fio narrativo, que se fecham com um epílogo bem curtinho no final, acho que de umas três ou quatro páginas e tal. Começa no século passado, em que um orfanato, que é cuidado por autoridades católicas, um padre ou uma madre, esse orfanato, ele recebe, tem lá várias crianças, sei lá quantas crianças, um monte de crianças, assim. E ele recebe uma noite um molequinho que é um cigano, né? Um moleque bem pequenininho, criança mesmo. Os ciganos levam ele lá pro orfanato, né? É uma cigana que leva, na verdade. E o padre fala, pô, mas nós somos aqui católicos, né? Vocês são ciganos. Ele fica meio assim de receber o moleque e tal. E a mãe, não é a mãe dele, na verdade, ela se diz irmã dele, né? Ela fala, tem muito que vocês católicos não entendem, eu sou a irmã dele, apesar de ser uma véia caquética. E o padre não quer aceitar o moleque. Fala, pô, mas vocês estão abandonando o moleque do mundo, ele tem alguém, né? Não tem porquê abandonar o moleque, assim. E ela deixa escapar que o moleque, na verdade, não é mais benquisto entre os ciganos. Os ciganos não querem mais o moleque entre eles. E pro padre cala a boca, ela oferece um saquinho lá com um monte de grana. Fala assim, ó, isso aqui vai cuidar dele até ele ficar adulto. Aí o pai, ou o padre fala, hum, na verdade, isso daí cuida do orfanato inteiro, né? Por um tempão. Então tá, vou pegar o moleque. E acaba ficando com o moleque, a cigana vai embora. E beleza. O moleque é todo esquisito, cara. Não fala direito, parece um bicho do mato. Coitado, né? Uma criança que acabou de ser abandonada, viu? O único mundo que ela conhecia ruim, chega num lugar onde começa a sofrer bullying pra cacete e tal. E não conhece ninguém e tal. Numa religião que ele não conhece, né? Não é católico, não acredita em Deus, nem sabe direito o que a Bíblia diz. E o moleque, ele pinta. Ele tem uns tubinhos de tinta vermelha que ele guarda com ele, que ele não deixa ninguém pegar de jeito nenhum. E ele pinta com esses tubinhos. Ele acaba fazendo um acordo com o padre, porque o padre fala, ó, eu vou ter que ficar isso, vou ter que confiscar isso e tal. Vocês não podem ter essas coisas próprias. O moleque fala, não, 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 não. Eu faço qualquer coisa pra você me deixar ficar com isso. O moleque desesperado. Aí o padre fala, beleza. Eu te deixo pintar, eu arrumo um espaço pra você pintar, se você prometer que vai fazer amizade com as outras crianças. Aí o moleque fala, tá bom. Não é um trato. Isso aí eu tô falando bem no comecinho do livro. Não é spoiler nem nada. Não é spoiler, viu gente? E é só a primeira história. Aí logo na sequência acontece uma coisa muito bizarra. Todos os ciganos, que eram 42 ciganos, que saíram de lá e estão indo embora, sofrem um acidente e morrem todo mundo. Morrem todos os ciganos. Não sobra nenhum. E o padre fica sabendo disso por quê? Porque um policial vai lá... E fala. E fala, olha, nas nossas investigações a gente descobriu que os ciganos estavam vindo daqui, porque deixaram o moleque assim. Eu queria te avisar que a família inteira do moleque morreu. morreu e morreu de uma forma muito bizarra. Já não vou nem contar como é. E pior ainda, eles encontram um quadro, né, super maravilhosamente bem pintado, que retrata exatamente a morte desses ciganos. Encontra onde? Encontra no meio dos corpos lá. Eita, e pintado de vermelho? É, pintado, um quadro pintado. Ah, tá, não é. Hiper realista e tal. Aí o padre não sabe muito bem como é que vai contar essa história pro moleque e tal. Quando resolve falar com o moleque, ele chega e o moleque tá em transe, com os olhos todos brancos assim, ó, pintando. Ele fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E o moleque fazendo um traço realista, perfeito assim. E, cara, ele acha que o moleque, sei lá, esquizofrênico, tenta buscar uma explicação e tal. E a partir daí a história começa a se desenvolver cada vez mais. O fim do primeiro caos já é de cair o cu da bunda, cara. Caramba, mano! O fim do primeiro caos é foda. Caos? Caos. No segundo caos, a história já dá um salto temporal, já estamos no nosso presente, em que um pintor fracassado, né, um pintor meia boca, obcecado pela história desse ciganinho, que se chama Lester. Que é um molequinho da história anterior. Na verdade, o ciganinho acabou virando uma lenda urbana, que isso aí se passa no interior de São Paulo. Ah, por isso que é tudo interligado, que você falou. É tudo interligado. E esse pintor fracassado vai pra lá pra tentar desvendar a história do ciganinho, porque ele quer alguma coisa pra vida dele também. Ele fala, porra, eu não consigo pintar mais nada, eu tô sem inspiração e tal. Ele escuta falar das tintas mágicas, que ninguém sabe direito o que é. E ele vai pesquisar. E, mano, a pesquisa... Cara, aí já não posso falar mais nada. Porque já entramos na segunda história, mas ele vai descobrindo umas coisas absurdas também. E desse ponto em diante, o César vai só pirando no cabeção, cara. Porra, que livro, Bruno. Mas dá medo mesmo ou só impressiona daqueles que você fala aí? Ah, porra, perguntar pra mim se dá medo é sacanagem. Você não tem medo, é? Não, eu não tenho medo dessas coisas. Ah, tá. Mas... É um homem sem medo, ele, ele é. Não, não é isso, cara. É que, porra, eu leio, assisto terror a minha vida inteira, né? Nunca senti medo de um negócio desse. Eu acho que eu também nunca senti medo lendo um livro, assim, de terror também. Filme, sim. Mas... Vai dizer que você não sente medo vendo filme. Mas, ele tem uma... Ah, que medo vendo filme. Você não sente medo de um filme, não é verdade. Não, mas é pra você sentir medo, porra. Você sente medo quando você tá vendo. Você fala, eita. Ai, meu Deus. Eu sinto medo de coisa real. Não, também. Dependendo do que for, mas tem filme que consegue me passar medo, cara. De eu ficar, depois que eu desligar o filme, ficar com medo mesmo, assim. Eita, caralho. Será que eu vou no banheiro? Será que eu vou... Será que vai ser uma coisa no espelho? Mas, voltando ao livro, Bruno. Primeiro, o César, ele... Ele tem uma coisa que eu invejo. Porque ele, com poucas palavras... Ele não é um cara altamente descritivo, assim. Mas, com poucas palavras, ele consegue te ambientar na história. Então, ele é muito pontual. Ó, é isso, 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 isso. Pá. Mas, ele não tem nenhuma palavra sobrando. Ele vai direto ao ponto. E você se ambienta. Então, por exemplo. Se ele estivesse descrevendo essa sala aqui, ele não precisaria eu falar quantas prateleiras tem, quantos livros tem, a altura das prateleiras, do que é feito o chão, do que é feito, sei lá... Enfim. Não precisaria descrever tudo isso daqui pra você se sentir ambientado. Ele falaria algumas coisas bem pontuais, como o chão de madeira... O tom da luz. O dor que deixa, o tom da luz e pá. E aí, de repente, você tá dentro da história. Legal, hein? E a mesma coisa com os personagens, cara. Os diálogos, quando as crianças estão falando, eu tive a sensação em alguns momentos que as crianças têm uma fala um pouquinho rebuscada pra idade delas. Mas isso foi uma impressão que eu tive. Talvez outras pessoas não tenham. De qualquer modo, os diálogos têm umas horas, têm umas sacadas bem mordazes, assim. Ele tem um humor bem seco e bem negro. Ele é muito mordazes, muito sarcástico. O que me apetece. E, em suma, eu achei um puta de um livraço que eu não lia, assim, um livro de terror desse há muito tempo. Fiquei satisfeitíssimo. Olha aí, cara. E fiquei feliz da vida, porque, meu amigo, um abraço aí pro César, você tá de parabéns, cara. Caramba, olha só, cara. Tô aqui aguardando, ansiosamente, um próximo lançamento, porque ele mandou benzaço nesse. Muito bom, cara. E falando em lançamento de livro de autor nacional, tem livro seu ainda pra sair? Do Apocalipse no B3, né? Que foi adiado, adiado, adiado. Vai sair? Assim espero, assim espero. Mas isso é assunto da... Assim espero o quê? Assim espero que saia. Ah, tá. Então, mara, exagera pra ter saído, né? Sim, é adiado aí desde meados de 2015. Tá, tá pronto faz tempo já. É. Na sua parte, tá tudo pronto. É, mas não quero falar de coisas que me aborrecem. Quero falar de coisa bacana que me deixou feliz que foi esse livro aí. Ultra Carmen, na verdade. Ultra Carmen. Muito bom, da Dark Side Books. É isso, então. Hoje é uma dica bem rapidinha, só da Alexandrinho, tá bom? Eu ia falar de outro livro, e o Alexandrinho falou, não, deixa pra outro vlog. Deixa pra outro vlog. E você tem razão, Alexandrinho. Os vlogs ficam muito longos, né, pessoal? Então, vlogzinho mais rápido aí, deixa o seu joinha para mais conteúdo literário aqui no Pipóquio aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá uma força pra gente. Procura o César lá no Facebook. E a Dark Side Books. César Bravo. A Dark Side Books. E é isso aí. Um abraço! 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 Um abraço!